E é com muito orgulho, muita satisfação que estou mais uma vez aqui no Clube de Campo para mostrar a vocês de casa uma festa bem tradicional. É o aniversário de 56 anos do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Júlio, 56 anos do Clube. É uma alegria saber que essa gestão está enxuta, o Clube está andando para frente. Realmente é uma grande satisfação completar 56 anos. É um fato histórico para todos os grandes clubes. Nós estamos junto com o Chicão nessa gestão desde 2005. A gente vem fazendo um trabalho muito forte de resgate realmente de todas as áreas. Do esporte, cultural, social, recreativo. Isso que é importante. A família Clube de Campo está de volta. E é isso que faz o Clube ser o sucesso que ele voltou a ser e que ele nunca deveria ter deixado de ser. Desde 2005, quando nós assumimos, além de fazer o resgate financeiro, que foi a primeira etapa, todos os nossos investimentos em todas as etapas de obras, reforma da academia, construção da lanchonete, nova secretaria, o campo, tênis, o salão social, climatização, o privê que ficou maravilhoso. Tudo que nós fizemos foi feito de maneira profissional. Com estrutura, com projeto, com documentação. Ou seja, nós somos passageiros do Clube Eterno. Vou conversar com a Cidinha também, que faz parte da diretoria sociocultural do clube. Cidinha, o Júlio falou que a máquina está enxuta. E a gente percebe que o clube está bacana, está bonito. Os jardins, os mínimos detalhes. Essa gestão se preocupou com isso. Muito bem, cuidado nos detalhes, né? O seu dia a dia, fora essas festas que você realiza, o que mais você faz aqui no clube? Então, por nós sermos uma diretoria sociocultural, nós temos a responsabilidade, a biblioteca, o DAD também, apesar dele estar envolvido com a diretoria de esporte, porque a iniciação ao esporte também tem o lado pedagógico. Eu, como pedagoga, dou esse suporte também, né? As festas relacionadas ao DAD e temos a brinquedoteca, que nós montamos na gestão do Chicão. E eu tive o prazer de fazer parte nessa montagem. Fomos a clubes em São Paulo, lá acolhemos algumas ideias, algumas informações e colocamos a nossa brinquedoteca funcionando também. Já faz alguns anos que você tem uma parceria com a Síntese do Sabor, que vem fazendo a festa, né? Essa parceria... Tá longa, né? Tá boa, né? Tá boa, tá boa. Assim, nós gostamos de privilegiar, principalmente, a nossa cidade, né? Nós temos aqui, na nossa cidade, um buffet tradicional. Está atendendo os nossos associados e convidados. Estão gostando, aprovando. Nós temos aqui a abraçá-las e agradecer a Cris e a hora de estarem aqui conosco. Olha só, eu vou conversar agora com a Cleide Pierre, que é a primeira-dama aqui do clube de campo. É difícil ser a primeira-dama do presidente de um clube tão grande aqui. Eu sei que o Chicão sua a camisa bastante, né? Realmente, ele sua de noite. De noite, quando era de madrugada, quando dava aquelas enchentes, que ele ficava preocupadíssimo. A gente tem que ter, assim, um pouco de paciência, né? Aliás, muita, né? O Chicão deve ter sossego em casa, né? O funcionário deve ligar. Chicão, tá acontecendo alguma coisa? Acontece isso? Acontece, porque ele é que fica atrás dos funcionários. O dia inteiro ele liga, manda bilhete, telefona. Ele fala, olha, não vai atender o telefone, que daqui a pouco vai ligar não sei quem do clube, que eu liguei pra lá e tô mandando ligar pra cá. Então, você imagina, né? O dia inteiro, sim. Olha só, a gente conversou com tantas pessoas bacanas aqui hoje, como o Júlio e a Cidinha, e falamos dessa gestão clube-empresa, falamos que o clube tá enxuto, e esse é o cara responsável. É ele que, há alguns anos atrás, botou ordem na casa, e é o nosso presidente aqui do clube de campo. Chicão, parabéns por mais um ano. Alegria estar aqui conversando com você. Queria que você falasse um pouco das novidades do clube. O que você tem pra contar pra gente? Esse trabalho de oito anos e meio, que nós completaremos em dezembro, se Deus quiser, foi constituído com uma diretoria desde 2005, com diretores, com funcionários, com administrador, com gerentes, voltado pra mudança de sistema de organização de um clube. Infelizmente, nós conseguimos resultados altamente satisfatórios. Eu tô muito feliz por tudo que vem acontecendo no clube, naquilo que o Mogiano comenta sobre o clube de campo, naquilo que eu tive, assim, a luz de Deus de criar um slogan, onde embaixo do nosso distintivo, do nosso símbolo, tá a palavra orgulho de Mogi. Mas não é só o orgulho de Mogi do clube de campo. É orgulho de Mogi por tudo de Mogi. Olha com quem eu vou conversar agora, com essa mocinha bonita, linda, novinha, que também tá aqui a Fúbia. Você faz assessoria, né, de imprensa aqui pro clube, né? Sim, faço assessoria aqui pro clube de campo. Acompanho a gestão do Chicão há tantos anos já, né, e é uma honra, um prazer. Porque além de ser um trabalho incrível, o clube de campo tem toda uma história importante na cidade e sem dúvida alguma também de fazer parte dessa gestão de pessoas tão competentes, de diretoria incrível como a do clube de campo. E pelo Chicão também, que é uma pessoa que, pra mim, foi um exemplo, como profissional, como pessoa. Você conhece o João Eduardo? Acho que não. Mas o Duda você conhece. Duda que é frequentador do clube já há muitos anos, né? Já esteve envolvido também na Secretaria de Esportes, uma época. Queria que você falasse, Duda, como você vê essa gestão? O Chicão tá fazendo um trabalho muito bonito junto com a sua diretoria. Ele modernizou toda a parte estrutural do clube. Ele tá modernizando também a parte física, a parte de pessoas. Tá abrindo novos títulos. Ele tá indo no caminho certo. O Chicão tá fazendo uma boa gestão. Olha, o casal que eu gosto muito, particularmente, é a Adilio e o Piauí, que estão sempre aqui nas festas do clube de campo. Queria que vocês falassem primeiro. O Piauí frequenta os domingos aqui lá embaixo, tomar uma cervejinha com o povo ali no quiosque ou não? Eu frequento muito, meus filhos frequentaram, até enquanto puderam morar em Mogi. Como você tá vendo essa festa de 56 anos no clube? Muito boa, por sinal, é um buffet maravilhoso, todo muito, muito bacana. E é sempre bom estar no clube de campo. É um momento que você consegue, de repente, ver muitos amigos que a gente não vê no dia a dia, né Adilio? Com certeza. Aqui a gente vê muita gente no dia a dia, normalmente os horários não batem tudo, uns vem à noite, uns vem de manhã. Então, nesse momento, é um momento bem familiar aqui no clube. Olha só que prazer falar com essas duas damas da sociedade, a Lilian e a Eliana, sempre frequentando o clube de campo, nos bailes. O que você tá achando, Lilian? Ah, festa maravilhosa. É sempre um prazer estar aqui no clube de campo. Eu adoro estar aqui. E você, Eliana? Cadê o maridão? O maridão tá sentado ali, tá? Os homens se dividem aqui. É uma mesa das mulheres e outra dos homens, é isso? É. Hoje tá um pouquinho dividido, mas a gente costuma ficar todo mundo junto. O clube mora no coração, né? É uma delícia. E além da gente ser do clube, da sociedade, nós duas somos duas empresárias. Eu com a Pó e o Fiatolto e ela com o Franz Café e assim com a Cinquia Sec.